Eu acho que o maior desafio é botar impresso na tela o que vem do roteiro, o que a gente recebe e a contribuição de cada departamento sendo primordial. Justamente porque a gente teve pouco tempo dessa vez, de pré-produção, e aí se torna cada vez mais difícil, mais complexo. Como encerrar uma história? E eu acho que nenhuma história tem fim, porque cada um quer contar de uma forma. É legal, eu acho, criar o fim de uma história, imaginar onde aquilo ali vai chegar no ápice. E eu acho que a gente tá chegando, a gente chegou em termos de história, em termos de profundidade, de se encontrar com essas personagens, de se importar com essa história, de curtir essa história. Por mais que a gente tá fazendo a mesma série, é um novo roteiro, então pra mim é sempre uma nova série. Tem o mesmo universo, mas a gente tá fazendo coisas novas. O processo que se iniciou em final de 2015, 2016 foi a produção, enfim, todo um processo de captação e de formar equipe, de pensar em cada pessoa que entraria e juntar essa galera e depois desses anos todos de relação, né, construída. Essa direção compartilhada, assim, eu adoro, assim, eu acho incrível. Não tem muito isso de, ah, essa é a sua cena, essa é a minha cena, acabou que agora me parece que é a cena de todo mundo, assim, a gente tem que estar mais do que nunca afinado. Foram muitos dias de sintonia e de, enfim, de trabalho muito intenso, né. Poxa, agora feliz, aliviado, muito cansado, mas muito orgulhoso disso que a gente tá fazendo mesmo. A gente vai tentando equalizar da melhor forma e vai aprendendo junto, vai errando junto, que é o mais gostoso depois de poder melhorar. Um fechamento de ciclo muito bom, que tá sendo cumprido e que tem feito a gente muito feliz, principalmente pelo alcance de Septu, pelo público que a gente conseguiu conquistar. Vai muito mais do que o fechamento de uma temporada, sabe, é um fechamento de ciclo profissional, de cada um de nós, porque eu tenho certeza que depois de Septu, todo mundo tá com uma carga, sabe, profissional muito maior e com a realização nas costas, assim, de porra, trabalhei pra caramba, valeu a pena cada esforço, cada suor e agora eu tô preparado pro que daí vier. Eu tô toda arrepiada, pô, porque, sei lá, é absolutamente sério. É sensacional, tipo, poder vir aqui pra fazer isso, tá ligado, porque é meio que aquilo que eu pensava antes, que é vantagem de fortalecer o que é daqui, tá ligado. E Septu, pô, é do caralho, assim, porque tem um significado muito forte, tem uma representatividade grande e tem também uma reverberação muito grande. E soltando junto desse monte de gente aqui, fazendo isso acontecer pra mim, eu me sinto muito honrado, tá ligado. Nesse rolê do Septu, uma coisa que a gente curtiu e percebeu que ia dar certo foi dividir a direção de fotografia, né, eu tinha sido convidado pra ser o diretor de fotografia, mas eu tava trocando ideia com esses dois aqui e era pra ter ideia massa que eu falei, por que a gente não assume a direção de fotografia cada um com um episódio? E, meu irmão, não deu mais certo, meu irmão. Sabe como o rolê é importante, como o rolê é político? Audiovisual não é necessariamente político, mas isso aqui, além de trazer uma história de mulheres, uma história de mulheres LGBT, uma história de uma mulher negra, uma roteirista negra. Isso é significativo demais, o que a gente tá fazendo é muito importante, é luta, é luta, tem que continuar com isso. É da Lix, me arrastaram pra cima, é lindo. Ai, agora eu tô vendo o Rousseau, como é que era. Muitas emoções, muito séptico. A galera que tem uma sinergia maravilhosa, todo mundo se encontrou, todo mundo se apoia. E é um prazer fazer parte desse momento que o audiovisual vive aqui no Rio Grande do Norte, onde a gente tá fomentando a projeção que sai pro tumor. Em pouco tempo, muitos desafios. Produzir essa série em toda, em 8 diárias, é muita correria, quase 24 horas sempre de trabalho, porque a cabeça não para, até dormindo a gente sonha. Trabalhando em conjunto e vendo que isso funciona e todo mundo se ajuda da melhor forma, se entendo, conversa, o diálogo é importantíssimo, a gente tem esse diálogo com muita força de vontade, garra, amor e dedicação. Eu faço a doutora Marcela na segunda e terceira temporada de Septu. E que maravilha estar com esse povo, junto, unido, fazendo audiovisual para o Tiguar. E tô bem feliz. É pouquinho a participação, mas a gente fica com vontade de ver o resultado, de saber como vai ser. Então, só felicidade. Muita emoção, viu? Sinceramente, eu ainda tô assim meio zunza, sabe? Dessa intensidade de emoções desses dias. Pra mim foi uma coisa muito forte, muito impactante. Eu tô muito feliz. Eu sou a terapeuta dela. De Jéssica. Desde a primeira temporada, você escreveu? Amiga, na primeira temporada eu fui a médica, só que apareceu a sua voz. E fui figurante também, no bar. Uma pessoa muito... Muitos personagens. Fui a que teve mais personagens nesse rolê. E foi um processo lindo. Ver as meninas trabalhando, ver a Priscila trabalhando, a Alice, todo mundo da equipe toda trabalhando, é uma coisa muito massa. Saio dessa temporada muito feliz. Queria fazer outras. Queria que essa história se perdurasse muito tempo, né? Porque é muito bom de fazê-la. É incrível. Você sabe que é real, né? Porque fala de gente. Fala de mulheres. Fala de amor. E nessa temporada, a gente resolveu dar um amadurecimento também nos personagens. Principalmente em Lua e em Jéssica. A Lua saiu um pouco daquela Lua good vibes da primeira temporada, que tudo tava muito de boa. E agora ela entra em outro momento da vida dela, que é enfrentar esses problemas de frente. E Jéssica, enfim, depois de tudo que ela passou na vida dela e continua passando, ela tá se tornando uma mulher mais forte, uma mulher decidida. E ela tá cada vez mais descobrindo o que ela quer de verdade. A CEPTO é um trabalho realmente de criação conjunta. A dramaturgia bebe muito no elenco. E aí dessa forma eu também tenho minha contribuição pra dramaturgia através do elenco, né? E fico muito feliz. É prazeroso saber que a gente tá encerrando de uma forma muito bonita. E saber que, assim, é o fim e não é também, né? Muita coisa pode surgir. Eu acho que a ficha ainda não caiu pra mim, que o CEPTO vai terminar, assim. Eu acho que quando cair eu vou ficar bem saudosa, assim. Acabou, amiga! Acabou! Acabou a última cena de K1. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. A verdade, essa foi a primeira e única nossa junta, nessa temporada, né? É, nosso único dia de preparação. Vai ter que se garantir na sintonia. Sim. Despedida de processo, como a Márcia falou, né? Foi. Nós ensaiamos agora a última cena de Jéssica e Lua. É, juntas. Bem emotivas. Muita coisa, muita coisa em ebulição aqui. É. Né? Atravessadas completamente por essa história, porque a gente se ama muito. E esse amor de Jéssica e Lua, com certeza, atravessou a gente. E o amor de Priscila e Alice nasceu por causa de Jéssica e Lua. Esse amor. Só alegria e gratidão. A Celina. Ó, como é que lê, minha bichinha. É, não é que lê, minha bichinha. É o amor. É, não é? É. É, ah. Ó, tu, por favor. É, ah, smoke, bom than that does. Eu Solo, mano só Udine, Increase. É, ah, caramba. É, ah! Foi só um, no larra. Udine, energia e labec crushonho. É, בgi,美ação e piratação. É aquilo que pegou, eu não sei membri saber? É, ah! É só que avoir, difícil alguma coisa. Essa é a tua última temporada, fechando tudo com chave de ouro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL